Para as salvações netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para fazer então um reato ao vídeo cinematográfico, para já, de Assassin's Creed Van Halav. Van Halav. Eu não costumo dizer isto, mas pronto, é essa cena. Portanto, temos um novo Assassin's Creed, desta vez agora com Vikings. Portanto, é tudo o que nós queríamos num jogo de Assassin's Creed, mas está a ser desenvolvido no Ubisoft por 16 estúdios internos. O que isso quer dizer? Que pode resultar e pode não resultar. Porque sei lá o que é que o outro estúdio está a fazer, ou se tem as bases daquilo, ou está a fazer o que ele disse, como está a fazer. Portanto, vai haver muitos bugs, certamente. O jogo vai ser um dos grandes títulos para a final desta geração. Início da próxima. Eu acredito que este jogo vai sair também na próxima geração. E temos então aqui um Assassin's Creed de volta, digamos assim, e que é apenas um trailer cinematográfico. Eu acho que o gameplay estaria guardado para a E3, que não vai acontecer devido ao Covid-19. E devido ao Covid-19, esse vírus maléfico está a fazer mal à humanidade e em CT há muito mais pessoas. Temos então vários estudos a trabalhar a uma distância. Portanto, eu não sei até que ponto isso será benéfico para um jogo deste calibre com este nome, esta licença. Portanto, neste momento, vamos só ver o trailer. É um old premiere. Claro que tinha que ser da Xbox. Mas pronto, vamos ver como é que eles estão. Realmente, eu estou com uma certa curiosidade em ver como é que eles... O que é que poderá surgir, então, durante o gameplay com Vikings. Até agora. O que vamos aqui fazer? Então, vamos ao jogo. Eles estão assim. Beleza? Beleza? Demiezos, werberFTs? Normalmente, os trilhos cinematográficos do Ubisoft são sempre bem feitos para vir as ações. O tempo chegou a falar com eles em uma língua que eles entenderão. War. Cares. Cares. A CIDADE NO BRASIL FILE. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Comentem aí embaixo a opinião do que acham deste trailer, pelo menos do trailer, não sei se saiu o gameplay, acho que não. E temos aqui então uma boss fight com um final épico, é isso? O que é isso?